291 projetos de organizações da agricultura familiar selecionados vão receber investimentos de 13 milhões de reais. A meta da Conab e do BNDES é selecionar projetos que fortaleçam cooperativas e associações de agricultores familiares. Veja na reportagem de João Pedro Neto. As 20 toneladas de frutas e hortaliças produzidas por semana nessa Associação de Agricultoras Familiares de Lusiânia, em Goiás, têm destino certo. A gente entrega para o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e é uma doação simultânea essa. Também para o PNAE, que é a merenda escolar. A produção das 110 agricultoras foi impulsionada depois que a associação foi selecionada numa iniciativa da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, em parceria com o BNDES. A ideia é investir na infraestrutura de organizações da agricultura familiar, que atuam em ações como o Programa de Aquisição de Alimentos, que leva comida para a mesa de quem mais precisa, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Com o dinheiro, a associação comprou esse mini-trator, que ajuda a preparar o terreno nas hortas e outros equipamentos, como uma balança e freezers para armazenar os produtos. Assim, a produção das agricultoras mais do que dobrou em dois anos. Os mais de 40 mil reais serviram ainda para a compra de uma máquina que extrai a polpa das frutas, que também é vendida. O projeto vem para ajudar e somar muito no nosso trabalho hoje, principalmente todos os equipamentos, como o micro-trator. O micro-trator hoje faz trabalho para uns 20 peões hoje na lavoura, preparando o solo. Então, com isso, a gente ganhou mais tempo, mais agilidade e, consequentemente, ampliamos a produção em 10 vezes mais. Agora, foram divulgados os projetos selecionados para a segunda etapa da iniciativa. Nessa fase, foram selecionadas 291 iniciativas de 24 estados do país. Elas vão receber investimentos de 13 milhões de reais, que podem ser usados na melhoria da infraestrutura e compra de equipamentos e veículos, por exemplo. Uma expansão do PA nas regiões norte e nordeste, que é uma prioridade do nosso governo, seguir avançando nessas áreas. Queremos tocar mais profundamente comunidades que ainda precisam de uma geração de renda mais intensa, portanto, os locais onde há agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, povos extrativistas. E manter nos assentamentos de reforma agrária uma agenda muito robusta de compra desses assentados. Mais informações sobre a chamada pública no site da Conab.